bom dia boa tarde boa noite aqui a gente estamos com um drone mostrando um pouco da natureza um pôr do sol muito lindo ai ó vamos com um drone aqui para mostrar a vocês essas pedreiras ok pessoal bora que bora é isso aí o drone está voando ai por cima eu estou aqui por baixo vou subir naquela pedra ali isso vou subir aqui agora se o drone estiver me pegando meu câmera não sei se está me pegando mas eu vou dar uma olhada aqui direito vou tentar subir aqui essas pedra ali olha lá muito bom estou subindo ali as pedra depois a gente vai fazer um vídeo ai pela terra e o drone filmando por cima ok pessoal a gente estamos aqui para mostrar as coisas da natureza certo quando a gente não pode alcançar a gente chega com o drone e a gente vai mostrar a vocês essas coisas lindas da natureza né no nosso sertão do Pernambuco tem muitas coisas lindas né e esse é o segundo vídeo que a gente estamos fazendo né que o primeiro foi isso é o teste com o drone né mas a gente vão fazer vários conteúdos olha aqui eu vou dar um pulo aqui vou dar um pulo para outra pedra vou passar para as outras pedras aqui já pulei já estou aqui de boa muito bom vamos lá agora aqui não dá para me pular mais não aqui já é mais longe só tenho de agradecer a todos vocês que estejam assistindo a gente aqui nesse momento e é muita coisa bonita aqui ó tem muitas cavernas tem muitas árvores e a gente tem de usar esse drone porque aqui ó onde eu estou aqui mesmo é baixo mas com a altura do drone já dá para ver melhor ok pessoal estamos aqui no meio da mata procurando alguma coisa da natureza aqui eu já estou por baixo o drone está por cima muito caroá aqui muita coisa bonita certo e vamos mostrando aqui as coisas da natureza a vocês pronto e a gente vai funcionar agora o drone o drone funcionar por cima dessas árvores aqui ok pronto vamos adiantar essa filmada uma caverna ali ó muito legal ali ó ok vamos dar sequência com o drone para ele filmar por cima ok pessoal o drone novamente subindo para mostrar a vocês aqui está uma faixa de uns 25 metros de altura o drone se encontra uns 25 metros de altura mais ou menos e e e eu estou aqui em baixo é muito lindo para mostrar as coisas para vocês muito bom só tenho a agradecer também ao pessoal que é inscrito no canal que agora eu vou falar em alguns aqui é chácara do sossego certo e meu amigo repórter miradiba e daniel de salgueiro estou pegando o embalo enquanto o drone está aí em cima daniel de salgueiro transforma imagem meu irmão tem um conteúdo muito bom e a gente estamos aqui para divulgar no vídeo enquanto o drone está aí por cima a gente estamos aqui para conversar olha eu aqui dá um joinha aí para vocês acabando de chegar aqui ok ok e obrigado peço que se inscreva divulgue estamos aí para mostrar coisas bonitas do nosso sertão pernambucano para o mundo inteiro ok valeu pessoal subindo aqui o drone está aí presente vamos ver se eu posso subir ae escalando pronto pessoal a gente estamos aí com o drone aí meu piloto aí do drone aí dá uma subida aí nele aí não vai subir muito não porque tem muita mata tem muita coisa para a gente perder o drone é bem facinho vamos lá desviada nele aí ae muito bem isso dá umas pedras aí muito legal tem como dar uma baixadinha nele aí isso está abaixando de jeito calma ae olha pessoal coisa linda aqui ó coisa linda aqui ó eu vou subir aqui em cima olha a aventura muito legal ó com o drone é muito bom ok pessoal então vamos mostrando aqui as coisas da natureza vamos lá se puder dar mais uma subida com ele aí para mostrar aqui essas coisas aqui ó ae assim o drone está subindo meio trevessado mas vamos ver ae só mais ele já está na altura boa aí mas o copo subiu pouco o paulo de tá bom e aí pessoal vamos procurar outro local Então, a gente vai sair com isso. Isso, olha a rodada ali, isso, muito bom, bota assim, olha aqui, bota umas copilas aí, botar uma paladinha para a outra. Vou dar uma levantada no trono aqui, vou dar uma levantada ali para receber a lua, isso, isso, olha, vai dar uma arrumada. Aí, pessoal, vamos lá, vamos lá, aí. O sol, talvez, mas é mais, menos, menos. Muito bonito mesmo, assim, assim, umas nuvens ali para ele. Obrigado.